Bom, então se você já conhece as notas musicais, que é o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, vamos agora conhecer as notas da guitarra, as cordas soltas. Começaremos aqui pela primeira. Primeira corda Mi. Segunda corda solta. Nota Si. Terceira corda. Sol. Quarta corda Ré. Quinta corda Lá. E sexta corda Mi. Nós temos aqui nas cordas soltas duas cordas Mi. O Mizinho, que é a mais aguda, e o Mi mais grave, ok? Vamos agora conhecer as notas do braço. Inicialmente, vamos falar sobre as notas naturais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. As notas funcionam da seguinte forma. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, há uma diferença de tons. Cada casa da guitarra corresponde a meio tom. Então, funciona da seguinte forma. Do Dó para o Ré, nós temos um tom. Do Ré para o Mi, nós temos um tom. Do Mi para o Fá, nós temos meio tom. Isso é muito importante. Do Fá para o Sol, nós temos um tom. Do Sol para o Lá, nós temos um tom. Do Lá para o Si, nós temos um tom. E, finalmente, do Si para o Dó, nós temos também meio tom. Então, do Mi para o Fá e do Si para o Dó, nós temos meio tom. Até a décima segunda casa, nós formamos uma oitava. Por exemplo, aqui eu tenho a corda Si. Estou na segunda corda solta. Então, nós temos Si solta, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Esse Si encontra-se uma oitava acima em relação à corda solta. Isso ocorre em todas as cordas. Por exemplo, nós temos aqui o Mi. Então, nós temos Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Então, aqui você tem uma oitava acima em relação à corda solta, Mi. Outro aspecto muito importante para que você memorize o braço da sua guitarra é conhecer os sustenidos e os bemóis. Vamos falar primeiro do sustenido. O sustenido, ele aumenta meio tom sempre quando colocado ao lado da nota. Isso tanto na escrita como também na prática, é claro, nas casas da guitarra. Então, se, por exemplo, aqui eu tenho a nota Dó, subindo uma casa, eu falo subindo porque nós estamos indo do grave para o agudo, região grave, região aguda sempre, ok? Nós temos aqui Si, Dó. Aqui nós teremos o Dó sustenido. Ou seja, o Dó sustenido, ele está meio tom acima do Dó. Então, nós temos Dó, Dó sustenido, nós temos o Ré, Ré sustenido, Mi, Fá. É importante lembrar que, neste caso, nós não temos Mi sustenido, ok? Nós temos Mi e Fá direto. Logo em seguida, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido e Si. E, é claro, do Si para o Dó, nós temos meio tom. Então, nós não temos Si sustenido, nós temos Si e Dó. E aqui também, lembrando, nós não temos o Mi sustenido, nós temos Mi e Fá direto. Voltando a essa pequena escala, vamos falar agora dos bemóis. No caso, o bemol, ele diminui meio tom quando colocado ao lado da nota. Então, aqui eu tenho o Dó, voltando, eu tenho o Si. Então, desse Si para cá, eu tenho o Si bemol. Então, Si bemol, Lá, Lá bemol, Sol, Sol bemol, Fá, Mi, Mi bemol, Ré, Ré bemol e Dó. E soltando a corda, Si. Então, por exemplo, nós temos aí as notas enarmônicas, que são notas diferentes, mas que estão no mesmo local na guitarra. Por exemplo, aqui eu tenho o Dó, na segunda corda, casa 1. Aqui nós temos o Dó sustenido e logo em seguida o Ré. Voltando, eu tenho o Ré, tenho o Ré bemol e o Dó. Então, essa segunda casa, na segunda corda, é o seguinte. Tanto Dó sustenido, como também pode ser chamada de Ré bemol, ok? Isso chama-se notas enarmônicas, que são notas diferentes, mas que possuem o mesmo som, estão no mesmo local da casa.